Olá, mulher que vence! Tudo bem com você? Quero dividir contigo hoje uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Aqui no livro de Números, no capítulo 9, a Bíblia nos fala algo muito importante, muito especial. Aqui no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiram no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Olha que interessante esse texto, porque resume algo importante para a nossa vida nos dias de hoje. Hoje nós não temos uma nuvem para guiar a nossa vida, a gente não é guiado por uma nuvem ou por qualquer outra questão. O que nos guia hoje é a palavra do Senhor. A Bíblia nos fala aqui nesse texto que enquanto a nuvem permanecia naquele lugar, eles também ali permaneciam. Quando a nuvem se movia, eles também se moviam. O que é interessante é que uma serva de Deus, um servo de Deus, sempre será guiado por causa daquilo que diz a palavra do nosso Senhor. O que hoje eu tenho feito? Será que eu tenho permanecido em um lugar onde Deus já me mandou sair e eu não observei o movimento da palavra? Eu talvez ainda não observei o movimento daquilo que Deus tem para a minha vida? Ou será que eu já estou seguindo sem antes esperar a orientação do Pai para o meu coração? Preste muita atenção em cada palavra que Deus envia para você. Eu sempre falo para as mulheres aqui que quando Deus começa a falar conosco de forma repetida, a gente liga a televisão, tem alguém falando daquela palavra, vai para a igreja, é a mesma palavra, vai em determinado lugar, é a mesma palavra. E às vezes a gente diz assim, nossa, em todo o tempo a mesma palavra é a orientação de Deus, é a orientação do Pai ali, trazendo para o nosso coração e dizendo, opa, estou te dando uma orientação, só se mova debaixo de uma palavra da parte do Senhor. Existe algo que a gente precisa entender, respaldo. O que me traz respaldo? O que diz o Senhor para a minha vida. O que me traz respaldo para vencer, para continuar, para permanecer ou para ir em frente? O que Deus fala comigo. Minha amiga, preste atenção no que Deus tem falado com você esses últimos dias. Não deixe, não deixe a palavra adormecer dentro do teu coração. Se firme em cada promessa, se firme em cada palavra, porque o nosso Deus tem para a nossa vida indicações específicas. Deus tem para a nossa vida palavras específicas que com toda certeza irão abençoar a nossa vida. Pense nisso, guarde essa palavra no seu coração e que você seja abençoado. Amém.